Olá, estou aqui para convidar você a participar do nosso treinamento online de 7 análises. Esse curso é ideal para quem já conhece a plataforma e deseja aprofundar suas habilidades e conhecimentos na ferramenta. São 4 horas de conteúdo online divididos em 8 módulos que ficará disponível por 30 dias. Dessa forma você pode realizar o treinamento a qualquer hora e na sua velocidade. Você vai aprender desde comparar resultados de diferentes períodos até construir inspeções avançadas e complexas. Reserve agora sua vaga e aprenda a utilizar um recurso extremamente poderoso e que é exclusivo das ferramentas Click.